Cláudio da Flambe, beleza? Vou apresentar para você uma das mais novas ferramentas do Figma e uma das melhores, que é o Component Properties. Ele promete facilitar o desenvolvimento do Design System, organizar ele. Também vou mostrar para você como com essa nova ferramenta você vai conseguir agilizar e personalizar os seus componentes rapidamente apenas com alguns cliques. Vamos lá ver como é que funciona? Eu já deixei preparado três ícones aqui. Vamos imaginar que ele fosse parte do nosso Design System, né? Mas eu coloquei só três aqui para ficar mais fácil de demonstrar qual que é a ideia. Então eu já, de propósito aqui, você vai ver que eu já deixei os ícones com o nome Icon em cada um deles. E isso tem um motivo que eu vou mostrar logo mais, mas só para você entender. Agora eu vou transformar eles em componentes. A gente vai precisar ele usar depois. Vou vir aqui. Posso clicar diretamente aqui. Ou do jeito que eu gosto de fazer com a taba, Ctrl Alt K. Temos todos eles com componentes aqui. Alt K, Ctrl Alt K. Beleza. Você vai já entender por que eu transformei eles assim. Agora eu vou usar esse ícone do coração. Na verdade, não vou fazer assim não. Vou pegar ele direto aqui. Esse ícone do coração. E a gente vai fazer um botão. Então, esse botão vai ter um ícone, um texto e a forma do botão. Então, vou fazer um texto aqui, T. Vou escrever. Texto. Botão. Botão. Deixei ele em 20. Tamanho de 20. O ícone está no tamanho dele, 24x24 pixels. Ficar nesse. Segura o Shift. Seleciono, clico no outro. Shift A para ativar o Auto Layout. Não é intuito do tutorial hoje de falar sobre o Auto Layout. Mas eu vou deixar aqui no card. Uma aula que eu deixei bem completa sobre a atualização do Auto Layout. Então, lá você vai entender tudo sobre ele. Então, aqui eu vou passar bem rapidão, tá? Então, estamos com o Auto Layout ativado. Aí eu posso mexer aqui na distância aqui. Posso mexer nas bordas aqui. E eu vou segurar Shift Alt. E clicar em qualquer um desses. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para ficar melhor. Qualquer um desses aqui. Nesses pontinhos aqui. O vermelho que aparece. Não, não. Um tracinho. Segura o Auto Shift. E eu consigo fazer por igual. Isso aqui vai ser o nosso botão. Para você ver o que a gente está fazendo aqui. Eu vou aqui em Fill. Vou colocar uma cor. Então, um verde. Um verde aqui. Verde meio abacate. Vou colocar um raio aqui. E como eu já falei para vocês. O Auto Layout. Ele deixa. Ele já criou um frame ali para mim. E ele. Você pode tratar ele como se fosse um shape normal. Pode colocar raio. Pode fazer sombra. Pode fazer o que quiser. Vou fazer só aqui rapidinho. Só um raio. Um botão simples. Eu posso aumentar um pouquinho mais essa borda aqui. Com a facilidade do Auto Layout. Eu só puxo aqui. Só que como eu quero os dois. Eu vou segurar Alt. E pronto. Beleza. Botão pronto. Agora a gente vai transformar ele em. Um componente novamente. Porque agora a gente. Ele está. Ele é um objeto normal. Agora a gente vai transformar ele em um componente. Que é aí. Que a gente vai conseguir. Digitar nas propriedades. Atualizações das propriedades. Que você pode fazer com o ícone. Você pode trocar ele de uma maneira mais fácil. Então. Eu vou clicar aqui no ícone. Percebe aqui que está o nome do ícone. E aqui tem esse botãozinho aqui. Então você vai clicar nele. E você pode colocar um nome para ele. Vou deixar aqui. Do jeito que está. Mas se você pode colocar o nome que quiser. Troca de ícone. Você vai perceber que ele vai aparecer. Vou escrever o nome e ícone aqui na frente. Criar. Beleza. Apareceu aqui. Eu vou copiar isso aqui. Alt. Esse aqui é o nosso. Nosso botão principal. A partir dele que os outros mudam. Então. Eu tenho isso aqui que é a cópia dele. Você percebe que agora. Aqui nas propriedades dele. Eu posso. Trocar ele. Se eu clicar aqui. Ele já aparece outros ícones aqui. Por isso que aquela hora eu coloquei de propósito. Eu escrevo os nomes. Aí com a lei. Que fica mais fácil de achar. Ó. Eu clico ali. Ele já altera. Na hora. Então isso é bem legal. Aí. A gente não terminou ainda. Eu tenho que fazer uns testes aqui. Que eu não fiz ainda. No meu botão. Antes de eu começar a fazer várias alterações. No auto layout ali. Que eu não fiz. Deixa eu ver se o texto está funcionando. Ah. Está funcionando. Eu queria mesmo. Que ele fizesse isso. Que ele se adaptasse. Deixei aqui os dois. É. Ativado. Então ele fica. E acontece isso. E agora. Mais algumas coisas. Que a gente precisa fazer. No nosso principal aqui. Eu vou escrever aqui. O principal. Esse aqui. É o que a gente. Meu Deus. O que eu escrevi aqui. Ele está. Colocar isso aqui. Ok. Agora eu quero que o ícone também. Ele tenha outra propriedade. Que além de eu. Poder trocar ele. Eu consiga também. Fazer ele tornar visível ou não. Então a gente clica nele de novo. E perceba que aqui na parte. Na parte de baixo. Apareceu. Na parte de layer. Apareceu esse ícone aqui. Isso aqui a gente pode ativar. Umas propriedades nele também. Eu confesso que não achei. Que ficou muito intuitivo aqui. Vocês vão perceber. Que ele vai mudando aqui. Às vezes está escrito layer. Às vezes componente. E às vezes ele sai do lugar que ele estava. Eu não confesso que eu não achei ele muito intuitivo. Mas talvez o Figma vai percebendo. Esse feedback da galera. E vai alterando. Então talvez. No vídeo que você está assistindo. Já deve ter atualizado alguma coisa ou não. Então. Ficou aqui. Vou colocar o nome dele para. Ícone. E. True ou false. Quer dizer que. Ele vai aparecer ou não. Então vou colocar. Criado. Vou pegar a nossa cópia ali. Ó. Perceba que agora. Ele tem o botãozinho ali. Para a gente ativar ou não. Ele aparece. E desaparece. Massa né. E perceba que ele já. Ele já se adapta. Porque a gente usou o auto layout. Então é muito importante usar o auto layout. Também. Para ficar mais fácil ainda. O seu processo de trabalho. Então agora a gente. E quando ativa o ícone. Ele dá a opção de trocar. Então já pode. Troquei. Você viu como já ficou muito mais rápido. Então ainda tem mais coisa. Agora no texto. A gente consegue também mexer nele. Coloca texto. Agora vamos achar isso. Agora ele mudou para content. Aqui né. Então eu vou clicar aqui nele. Esse botãozinho aqui. E aqui você pode colocar o nome que quiser. Aqui já estava. Texto aqui. Eu vou deixar do jeito que está. E aqui é o. O valor né. O que vai ser escrito no botão. Eu vou deixar assim. O principal né. E na cópia. Agora a gente também consegue editar o texto. Ou seja. Você pode editar aqui. Se quiser. Ou você pode. Clicar. Aqui. Entra. Louco né. Ficou muito bom isso aqui. Então a partir do momento que você deixa tudo organizado. No principal aqui. No botão principal. As cópias dele. E você só vai atualizando aqui. As propriedades dele. Então ficou bem mais fácil mexer nisso né. Antes a gente tinha que mexer nas variantes né. Ia mexer nas variantes. E fazer um monte. Um volume enorme de. De. De nomes. E alterações. E não ficava muito prático né. Aqui nós estamos fazendo um botão simples. Mas eu imagino um botão. Ou um card. Ou qualquer outra coisa. Que tenha. Muitas variações. Então vai ficando cada vez mais complexo. Beleza. Mexemos nas propriedades. Eu acho que era isso que eu queria. Então a gente agora consegue mexer o texto. Consegue deixar visível ou não. E consegue mudar o ítrio. Mas. Agora. Nesse principal. Eu vou aplicar a variante nele. Que a variante vai ser. Pra gente dizer. Qual que é a. É. A identidade do botão. Eu vou explicar porquê. Agora a variante mudou o botão né. É. Na verdade. Ele fizeram atualizações. Eu sei que ficou por aqui. Que eu não sei aonde. Mas o lugar mais fácil. É por aqui pra mim. Então. Clicou aqui. Agora nós temos a variante. Notem que quando aparece aqui. Aparece a variante aqui. E ele já me dá uns. Uns nomes. Exemplos da propriedade né. Eu vou chamar esse aqui. Primária. Vou chamar esse aqui. Secundária. Pode chamar o nome que quiser. Dependendo de como for. Seu design existe né. Vou chamar os dois assim. E a minha secundária. Vai ter uma cor diferente. Vou colocar um verde. Mais vivo aqui. Assim. Vamos lá no nosso. Nossa cópia. Nosso filho. Olha o que mudou agora. Além. As propriedades. Agora nós temos. Essas propriedades aqui. Do primário e secundário. Que são das variantes. Então. Também. Podíamos mudar isso também. Agora eu vou te mostrar. Qual que é a vantagem. De todo esse. Todo esse trabalho. Claro que na primeira vez. Que tu vai fazer. Tem esse trabalho. Que eu acabei de mostrar né. E esse é um botão simples. Se for um botão mais complexo. Tem mais coisas. Mas olha só que legal. Imagina. Você está fazendo o seu. Você quer mudar as coisas. Olha só como ficou prático. Ah beleza. Eu quero que seja o primário. Eu quero mudar o ícone. Botar um coração. Vou mudar o texto. Para. Salvar. Salvar. Vai ser secundário. Secundário. Esse eu não quero ícone nenhum. Pronto. Vamos dar o ícone nisso aqui. Coloca outra coisa também. Esse devia ser salvar né. Mas enfim. Você entendeu o contexto né. Vou colocar salvar depois aqui. De novo aqui. Ah tem uma coisa legal. Que dá para fazer. Quer ver ó. Vou fazer nesse aqui. Imagina que tem dois aqui. E você quer. E você quer. Antes. Ó. Tem o dois aqui. Antes. Se você quisesse trocar isso aqui. Os dois ao mesmo tempo. Você não conseguia. Direito. Ao menos com todas essas versões. Aqui você consegue trocar os dois ao mesmo tempo. Vou colocar o texto para curtir. Vou melhorar esse texto aqui. Curtir o vídeo. Entendeu? Indireto. Então eu vou. Aqui. Coraçãozinho. Ficou. Eu só consegui alterar os dois ao mesmo tempo. Imagina isso para cards. Quando está fazendo vários. Facilita bastante o esquema. E. É lindo. E curtiu a nova ferramenta do. Componentes Properties. Eu curti bastante. Acho que vai facilitar muito. Principalmente para o Design System né. É claro. Como eu falei para vocês. Tem umas coisinhas ali. Que eu ainda acho que. Preciso dar uma melhorada. Assim no intuitivo. Mas. Depois que está pronto. Olha só. Fica bem fácil. Tu mexer. Num botão desse aqui ó. Claro que. O intuito do vídeo. Eu deixei ele bem simples né. Aqui eu só deixei essas duas variantes né. Na verdade. Um botão tem muito mais que isso né. Tem ele ativado. Tem ele no hover. Tem ele em linha. Tem várias variantes. Então. A partir da lógica. Do que eu apliquei aqui. Tenta fazer você aí. Primeiro. Faz como eu fiz aqui. Faz a versão básica. Faz isso aqui primeiro. Depois vai para. Depois que você entendeu isso aqui. Vai para a variante. Aí faz só essas duas. E beleza. Você entendeu. Aí sim. Daí você aumenta a complexidade. Porque daí você vai colocando mais variantes aqui. E vai organizando do jeito. Que você achar melhor para o seu Design System. A ideia aqui é deixar o mais impossível para você aplicar. Uma dica minha. Quando eu estava fazendo. Agora. Aqui fica menos lógico né. Quando eu coloquei a variante. Mas quando ele. Quando o principal estava aqui. Por exemplo. Solto aqui. Às vezes eu confundia. Eu estava olhando aqui. E não vinha habilitado. E é porque eu estava selecionado no. Que não era o principal. Era a cópia né. E às vezes. Dava essa confusão comigo. Então provavelmente vai dar isso com você. Então. Só para você ficar ligado. Espero que tenha gostado. Curte aí. E valeu.